Teu Poder Teu Poder Teu Poder, Teu Poder Tu já prometeste derramar Tua bênção e nos revestir Pra Tua palavra proclamar Com poder, com poder, com poder Com o fogo vem nos inflamar Teu Poder, Teu Poder, Teu Poder E de todas as mochas nos limpar Teu Poder, Teu Poder, Teu Poder Aquece o frio, ó Senhor Faz o que? Dorme e despertar Nós te suplicamos com fervor Teu Poder, Teu Poder, Teu Poder Como a brasa queira assoprar Teu Poder, Teu Poder, Teu Poder Deus bendito vem nos otorgar Teu Poder, Teu Poder, Teu Poder Perine, Doce e Comunhão Quero aqui contigo, ó Pai, gozar Nem pressa nos eixo o coração Com poder, com poder, com poder A Bíblia fala que Jesus vai para o céu Foi preparar a morada, prometeu que ia voltar Mas logo em breve ele vai raiar Nas nuvens revestidos de poder O nosso nome vai chamar Pra que na terra Jesus quer a sua cidade É por isso que eu digo, vamos nós nos preparar Lá no céu, só entra quem é santo E bagagem desse mundo Lá no céu não vai entrar Deixa meu Deus te usar, irmão E reveste de poder Lá no céu, só entra quem é santo E deixa a glória de Jesus te envolver Deixa meu Deus te usar, irmão E reveste de poder Lá no céu, só entra quem é santo E deixa a glória de Jesus te envolver O que bonito é que o povo de Deus Lá no céu, só entra quem é santo E deixa a glória de Jesus te envolver Deixa meu Deus te usar, irmão E reveste de poder Lá no céu, só entra quem é santo E deixa a glória de Jesus te envolver Combati um bom combate Acabei a carreira Aguardei a fé Estou vivendo nesse mundo Mas um dia vou morar com Jesus de Nazaré Vou me erguer, irmão Vou me erguer nossas cabeças E unir nossas forças E viver em oração Porque Jesus morreu na cruz Perdoou nossos pecados E nos trouxe a salvação Deixa meu Deus te usar, irmão E reveste de poder Lá no céu, só entra quem é santo E deixa a glória de Jesus te envolver Deixa meu Deus te usar, irmão E reveste de poder Lá no céu, só entra quem é santo E deixa a glória de Jesus te envolver Lá no céu, só entra quem é santo E deixa a glória de Jesus te envolver Lá no céu, só entra quem é santo E deixa a glória de Jesus te envolver Sei que eu estou aqui Eu vim pra te pedir perdão Sei que eu sou pó e cinza Mas sou guiado pelas suas mãos Sei que aqui eu não sou nada Se dentro de mim não habitar Eu sou fraco, eu não sou forte Se comigo não está Mas eu estou entendendo Sei que pode fazer Mesmo eu estando fraco Jesus está comigo Faz na luta eu vencer Deus mudou a minha vida Transformou meu coração Hoje eu estou aqui Pra te pedir o meu perdão Sei que eu tenho um motivo Pra dizer que és a vida Para minha salvação Mesmo que todos me contejam Querendo me destruir Me abusa todo dia Querendo ver o meu fim Mas Jesus estou contigo Sei que tu estás comigo E não deixe eu cair Segura firme minhas mãos Segura firme minhas mãos Jesus Mesmo que eu esteja fraco Mas eu sei que és tão forte Pode me ajudar Segura firme minhas mãos Segura firme minhas mãos Mesmo que eu esteja fraco Mas eu sei que és tão forte Pode me ajudar Deus mudou a minha vida Transformou meu coração Hoje eu estou aqui Pra te pedir o meu perdão Sei que eu tenho um motivo Pra dizer que és a vida Para minha salvação Mesmo que todos me contemem Querendo me destruir Me abusa todo dia Querendo ver o meu fim Mas Jesus estou contigo Sei que tu estás comigo E não deixe eu cair Segura firme minhas mãos Jesus Segura firme minhas mãos Jesus Mesmo que eu esteja fraco Mas eu sei que és tão forte Pode me ajudar Segura firme minhas mãos Jesus Segura firme minhas mãos Jesus Mesmo que eu esteja fraco Mas eu sei que és tão forte Pode me ajudar Eu sou feliz Eu sou feliz Alegre eu canto com Jesus Andando eu sou mais feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Alegre eu canto com Jesus Andando eu sou mais feliz Eu sou feliz com meu melhor amigo Eu sou feliz porque me fez feliz Agora eu canto porque estou alegre Tenho certeza Cristo vive em mim Aqui no mundo Aqui no mundo não tem alegria É só tristeza e tribulação Eu sou feliz porque eu sou de Cristo Pois ele vive em mim Pois ele vive no meu coração Eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Alegre eu canto com Jesus Andando eu sou feliz Eu sou feliz E a minha promessa é santa A promessa é santa verdadeira O meu caminho Deus já preparou Minha passagem já está comprada Eu vou morar Eu vou morar no céu 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 Eu tenho certeza com o meu Jesus Eu vou morar no céu Eu vou morar no céu Eu vejo o tempo se passando tão depressa Nada me resta a você a esperar O fim do tempo já está se aproximando O evangelho os temos que anunciar Toda a igreja já estão se preparando Para ver Cristo nas nuvens aparecer Quando a igreja receber sua vitória E lá na glória com Jesus vamos viver Lá no céu tem um reino de amor Não há mágoa, tristeza, nem dor Onde o crente busca Jesus Cristo em oração Nenhum salvo vai perecer Com Jesus todos irão viver Onde todos vão agradecer Glória ao Senhor Eu vejo o tempo se passando tão depressa Nada me resta a você a esperar O fim do tempo já está se aproximando Do evangelho os temos que anunciar Toda a igreja já estão se preparando Para ver Cristo nas nuvens aparecer Quando a igreja receber sua vitória E lá na glória com Jesus vamos viver Lá no céu tem um reino de amor Não há mágoa, tristeza, nem dor Onde o crente busca Jesus Cristo em oração Nenhum salvo vai perecer Com Jesus todos irão viver Onde todos vão agradecer Glória ao Senhor Lá no céu tem um reino de amor Não há mágoa, tristeza, nem dor Onde o crente busca Jesus Cristo em oração Nenhum salvo vai perecer Com Jesus todos irão viver Onde todos vão agradecer Glória ao Senhor Glória ao Senhor Glória ao Senhor Glória ao Senhor Filho Estou contigo Por onde você for Por onde você passar Pelas madrugada fria Sou teu cobertor Tua lágrima, filho Eu já enxuguei E ouvi o teu clamor Olha, filho Eu já morri na cruz Pra te dar a vitória Por isso eu te digo Nessa hora Eu fiz você O vencedor Filho Filho Eu sou teu pai Sou teu Fiel amigo Te dei as mãos Te levantei Oh, meu filho Tudo isso eu fiz Por te amar Por te amar A dura cruz Foi eu que encarreguei Coroa de espinho Eu suportei O meu sangue Estava jorrando Sobre minha cabeça Tudo isso calado Suportei Como o cordeiro O mundo Fui Ao matador Fiz tudo por amor Foi tudo por amor Pra te ver Feliz Aqui Então exalte Meu nome Glorifique agora Diga para ele Sou tua vitória No meio dos perdidos Levanto os caídos Faço dele o campeão Mesmo que todos Te condene Filho Eu estou contigo No momento Mais difícil Sou teu Fiel amigo Eu te digo Nessa hora Tome posse Da vitória Filho Eu estou aqui Então exalte Meu nome Glorifique agora Diga para ele Sou tua vitória No meio dos perdidos Levanto os caídos Faço dele campeão Mesmo que todos Te condene Filho Eu estou contigo No momento Mais difícil Sou teu Fiel amigo Eu te digo Nessa hora Tome posse Da vitória Filho Eu estou aqui Eu te digo Nessa hora Tome posse Da vitória Filho Eu estou aqui Eu te digo Nessa hora Tome posse Da vitória Filho Eu estou aqui Estou aqui Estou aqui Filho 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 Obrigado.